E olha, as comemorações pelo dia do meio ambiente continuam aqui em Brasília com o lançamento do projeto da Rede Nacional de Monitoramento da Qualidade do Ar. A repórter Luciana Colares de Holanda tem outras informações pra gente. Bom dia, Luciana. Vamos respirar, né? É, Carla, vamos tentar respirar porque a situação é bem preocupante. Bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. Vocês sabiam que 9 de cada 10 pessoas em todo o mundo respiram ar poluído? Pois é, esse levantamento é da Organização Mundial da Saúde, a OMS. E tem mais, pelo menos 7 milhões de pessoas morrem todos os anos por causa da contaminação do ar, seja em ambientes fechados ou externos. E numa tentativa de reduzir esse problema, várias ações vêm sendo desenvolvidas em todo o planeta. E hoje à tarde, aqui em Brasília, o ministro Ricardo Salles lança o projeto da Rede Nacional de Monitoramento da Qualidade do Ar. O objetivo é mobilizar as cidades para proteger a saúde dos brasileiros. E neste mesmo evento serão divulgadas 15 medidas para melhorar a qualidade do ar nos municípios brasileiros. Esse projeto é uma parceria com a ONU. Tudo isso pra proteger o planeta dos efeitos nocivos provocados pela contaminação do ar. E aí